Aí, negócio é o seguinte, eu quero os dois quietinho aí, em pé aqui, ó, com a mão na cabeça. Vai, rapidinho. E aí, tá fazendo o que aí, mano? Tomando refri? É? O que que tem aqui? E você, tá fazendo o que aí? De frente pra mim os dois aí. Você trabalha, rapaz? O que que você faz? Grava? Grava. Grafica? E você? Mandado embora? Aí, tá festejando aí, tomando cervejinha, isso aí mesmo? Essa tatuagem aí, mano, já foi preso? Fala a verdade pra mim, já foi preso, mano? Ah, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês agora. E aí, o que que você achou? Da abordagem aí, que você acha que, tipo, intimida, dá medo, tá certinho? Então. Não, não, não sou polícia, não. Na verdade, eu tô treinando, tô fazendo um curso. Não, não, é um curso pra detetive, cara. Eu tô fazendo um curso. Não, calma aí, eu vou explicar. Eu tô fazendo um curso pra detetive. Tá fazendo o quê? Um curso. Não, não. Não, não. Rapaz, eu tenho me lascado. Não, não. É que eu... Não, peraí, cara. É que eu preciso treinar. Mas peraí, cara, eu preciso treinar, meu. Calma aí. E aí, rapaz? Aproveita que você tá encostado, aí já levanta a mão e fica de boi. Põe outra mão na grade aqui. E aí? Tranquilo aí? Tem uma coisa em cima aí? Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Tá armado ou não? Vira de frente aí. E aí, o que tá fazendo aqui? Assistindo o jogo? Você trabalha? Trabalho. Você tá com um cara de um cara que a gente tá procurando aí, meu. É. É. Eu sou da paz. É, eu sou da paz. Bom, agora é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você me responda com toda sinceridade, hein. Bem bolada, bem bolada. O que você achou? Achou aí da abordagem aí, tipo, convenceu, você ficou assustado, você achou meio perigoso? Não, perigoso por quê, mano? É que eu tô fazendo um curso, cara, de detetive. Não, peraí, deixa eu te... Eu tô treinando, cara. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. É brincadeira, é brincadeira, mano. É brincadeira, tio. Brincadeira aí, mano. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet. Tchau.